Olá pessoal do canal 100% Motor, aqui é o Renato da Autoplast e hoje a gente foi na Autodrive fazer uma aplicação do LCA90 junto com óleo de câmbio. E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui falando da Autodrive, de cara nova agora, né? Vamos aqui estar instalando o Autoplast no câmbio do Peugeot 207. Esse carro vem fazendo muito barulho no câmbio, principalmente na ré, mais do que o comum, né? E a gente vai expor o Autoplast aqui para tentar solucionar o barulho. Primeira partida de manhã, eu escuto muito o rolamento do eixo primário desse carro e fora que a ré também faz muito barulho. Então a gente vai estar instalando o Autoplast, ele vai estar falando sobre as características do Autoplast. Então vamos falar sobre o LCC90. Esse é um aditivo de teflon e de sulfeto que a gente recomenda para aplicar junto com o óleo de câmbio, no caso câmbio mecânico. A gente não recomenda aplicar junto com o câmbio automático. A ideia do produto é formar um revestimento de teflon e de sulfeto que formam uma condição antiaderente. Então ele elimina a questão da partida seca. Então esse primeiro barulho, logo na primeira... De atrito, né? Isso, do rolamento. Na primeira partida deve eliminar, né? E a questão do ruído do câmbio também, gradativamente deve diminuir, justamente pela formação do filme protetivo. Estimando aí uns 30, 40 quilômetros já deve fazer alguma diferença. Será uma redução imediata do barulho, mas... Exatamente, gradualmente ele deve reduzir. Então vamos ao procedimento agora, já fizemos a troca do óleo de câmbio, já está com o óleo novo. E a gente vai fazer agora a aplicação do Autoplast no câmbio. Isso. Ok. E a gente vai fazer agora. E a gente vai fazer agora. Você está percebendo alguma diferença, né? O câmbio um pouco mais macio, nas trocas e tal. Assim, isso já é rítido, né? É. Agora do ruído, era o esperado mesmo. Então conforme você vai rodando, ele vai... Exatamente. É lentamente melhorando. Daqui a alguns dias eu vai perceber uma certa diferença. Já vai ver a diferença. Ele cria um filme na engrenagem e a pessoa vai tirar o atrito? Exatamente. 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 Ele trabalha como um revestimento lubrificante. Aham. Só que muitas vezes você tem goma, verniz de óleo, né? A própria oxidação do óleo, ele vai grudando na superfície. Então ele tem esse tempo para ele ir renovando e fixando no metal. Então até ele conseguir fazer um revestimento legal, demora um pouquinho. Mas dá bastante diferença. Mas você vai perceber. Isso é muito legal. É. Olá pessoal, tudo bem? Como a gente já tinha feito a aplicação do Autoplast, ficou fácil fazer o teste. Fui para Minas, viajei com o carro. Durante a viagem eu senti a suavidade do engate das marchas, fora a diminuição do ruído. Quando voltei e fiz o teste da marcha ré, onde o ruído era maior, teve sim uma considerável diminuição do barulho, tá? Bem visível. E caso vocês estão com algum ruído no câmbio, ruído de motor também, tem o Autoplast. Vem para o Autodrive que a gente faz a inspeção para vocês, tá bom? Avenida Higienópolis 392. Segue embaixo no rodapé o telefone da Autodrive. Então, conforme a gente viu no vídeo, o veículo apresenta esse ruído, principalmente na marcha ré e a gente fez a adição do produto LCA90 da Autoplast junto com óleo de câmbio. Como é que funciona o produto? Adicionando esse produto, que é um concentrado de teflon com sulfeto de molibdênio, ele vai trabalhando e vai formando um revestimento lubrificante, tanto nas engrenagens como nos rolamentos. E isso vai fazendo com que diminua esse problema de ruído. Conforme a gente viu no vídeo, o usuário está super satisfeito com o resultado do produto. Após rodar uns 30, 40 quilômetros, ele já foi diminuindo sensivelmente o problema de ruído. Então, lembrando que a gente não recomenda a aplicação do LCA90 em câmbio automático, somente em câmbio mecânico. E conforme a gente viu no vídeo, o resultado foi muito bom. O cliente ficou muito satisfeito quanto a redução tanto do ruído como o câmbio, que ficou muito mais macio. Mais um resultado positivo.